Salve Maria, após um longo tempo sem gravar vídeo, aqui estou novamente. Bom, o motivo desse vídeo aqui é que algumas pessoas que viram meus outros vídeos sobre canto gregoriano me perguntaram como começar a cantar, o que fazer, o que ter de material e etc. Qual seria o início do canto gregoriano? E a resposta é até simples, a gente começa pelo que há de mais básico, que é o reto tom. O reto tom nada mais é do que você pegar um texto, um texto sacro, e cantar ele inteiro sobre uma única nota. É simples assim, mas há coisas que precisam ser observadas, e eu vou falando durante esse vídeo aqui. Bem, então para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa ter é o texto. O texto pode ser um trecho de alguma passagem bíblica, tipo um salmo, alguma coisa assim, um cântico. Você pode usar um hino, um hino da liturgia das horas. Enfim, uma oração, o que você achar melhor, entendeu? E pode ser português, latim, para esse exercício aqui, o que você fique mais confortável para praticar ele. Outra coisa que você vai precisar, que ajuda muito, não é necessário, não é indispensável, mas é bom ter, é alguma referência de nota. Pode ser qualquer instrumento, um diapasão, pode ser um diapasão também. Você vai achar uma nota que fique confortável para você cantar o texto, sem ter que gritar e forçar a garganta, e nem também tão pouco para baixo, que force a sua voz para baixo. Então tem que ser um tom que seja agradável, que a sua voz saia clara e com uma certa qualidade sonora. E geralmente a nota que a gente escolhe é entre sol e lá. Não varia muito dessas duas, não. Começar a ficar muito para baixo, se for num coro, fica meio estranho. E muito acima de lá, começa a ficar um pouco gritado. Então procura entre sol e lá, que fica bom. O texto que eu vou utilizar é o Benedictus, que a gente canta nas laudes. Todas as vezes que faz as laudes a gente canta o Benedictus. Ah, bom, antes de eu mostrar, queria falar uma coisa. Você não vai cantar ela, embora seja o texto inteiro sobre a mesma nota, não é todas as notas com a mesma intensidade. A gente imagina como se fosse um arco sobre a linha daquilo que a gente está cantando. Então você começa fraco, sobe e termina fraco também. Entendeu? Começa fraco, forte e fraco. Ficaria mais ou menos como se fosse... Alguma coisa assim parecida. Então vamos ter uma ideia aqui. Perceberam? Eu não entro socando a nota. Benedictus, dominus, deus, israel. Quia visitavet, fechirendam, sione, plebisui. Isso estaria totalmente errado. Antimusical e feio. Então você observa bem esse ritmo que o texto traz. O mais importante é o texto. Você cantar o texto de forma clara. Por isso que eu falei para você utilizar um texto que seja fácil de você dominar. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o mesmo texto, ou seja, o benedicto, só em português. Para você perceber que a técnica não muda. Embora a língua mude, a técnica não vai mudar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque ao seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Você pega e vai treinando bastante isso. Depois que você treinar bem e prestar bem atenção nesse ritmo de subir e descer conforme o texto Você procura gravar o que você está cantando Porque agora vem um segundo ponto E esse ponto, para mim, é o ponto mais problemático que tem Que é a portabilidade Às vezes, a gente, quando começa a cantar, não percebe esse defeito O que é a portabilidade? Quando você passa de uma nota grave para uma nota aguda Fazendo uma ligação Ouve-se o contrário Você pega uma nota aguda e vai para o grave Tipo... Ou então de baixo para cima... Então quando a gente vai cantar Repara que muitas vezes Você pode estar fazendo isso de errado Gente, isso é a coisa mais comum de se ver Infelizmente, é horrível Dói no ouvido Então é bom você ficar bem atento a esse problema Um jeito que tem é esse É você pegar o seu celularzinho Ou qualquer outra coisa Um gravadorzinho Acho que hoje em dia nem existe mais gravador Tudo está no celular E grava Grava você cantando E presta atenção nesses dois pontos E vai treinando Esse é o toque que eu queria dar Hoje para vocês Depois, provavelmente, farei mais vídeos E depois a gente vai acrescentando Outras coisas aí Que vai enriquecendo O nosso repertório Tá ok? Salve Maria E depois a gente vai fazer isso de novo E depois a gente vai fazer isso de novo